Outra vez, meu coração te procura Outra vez, a solidão me tortura E eu aqui, com essa salva de bandida Falta amor, falta você minha vida Vem viajar no meu corpo, traga os sonhos meus Traz de volta meu sorriso pelo amor de Deus Estou perdido de desejos, estou apaixonado Abogacido, coração aguado Mas não tem jeito, eu quero ter você Estou perdido de amor, estou de mau conduto Obsessão, amor de vagabundo Mas não tem jeito, eu quero ter você Preciso de você Preciso, preciso de você aqui Amor, eu sou seu descendente Coração carente, vai me enlouquecer Preciso, preciso de você aqui Sem seu amor, tudo é saudade Faz minha vontade, vem me dar prazer Preciso, preciso de você aqui Amor, eu sou seu descendente Amor, eu sou seu descendente Coração carente, vai me enlouquecer Preciso, preciso de você aqui Sem seu amor, tudo é saudade Faz minha vontade, vem me dar prazer Preciso, preciso de você aqui Preciso, preciso de você aqui Amor, eu sou seu descendente Amor, eu sou seu descendente Coração carente, vai me enlouquecer Preciso, preciso de você aqui Sem seu amor, tudo é saudade Faz minha vontade, vem me dar prazer Sem seu amor, tudo é saudade Faz minha vontade, vem me dar prazer Sem meu amor, tudo é saudade Faz minha vontade, vai me dar prazer